Entendi, e uma coisa que eu ia te perguntar, não sei se você chegou a fazer alguma previsão na época, não cheguei a ver, sobre a cantora Marília Mendonça, se chegou a fazer alguma revelação, e hoje, você consegue saber como ela está, se ela está num plano melhor ou pior, ou se ela já, como fala, quando volta para a Terra, se ela já reencarnou, alguma coisa assim, ou não tem como saber? Não, Carlos, essa questão de reencarnação era muito cedo, nós temos uma média, segundo os kardecistas, de pelo menos 50 anos entre uma encarnação e outra, a não ser que ela seja um espírito muito perturbado, a não ser que seja algo muito forçado, então isso não, eu não vejo isso de forma nenhuma, ela já reencarnada não, de forma nenhuma, tá? Agora, como ela está no plano espiritual, realmente, eu não vejo isso, se eu falar aqui para você, eu não tenho esse dom, eu não tenho esse poder aqui de ter esse contato, nunca senti nada a esse respeito, não, entendeu? Entendi, é que eu vi algumas pessoas falando que o fato dela não aceitar, né, a partir daí, o fim desse sonho que ela vivia, ela pode ter se tornado um obsessor aí, né, um ser negativo. Nenhuma, não, isso não, de forma nenhuma, de forma nenhuma, para a gente se tornar um espírito obsessor, Carlos, nós, é, isso demanda, isso também demanda tempo, eu acredito que talvez, como o tempo no plano espiritual é um tempo muito diferente do nosso plano terreno, Eu acredito que talvez ela, devido ao impacto do acidente, devido a tudo isso, talvez ela não tenha tomado consciência ainda do seu falecimento e esteja descansando nas câmaras espirituais, para que possa depois ir para as colônias astrais, para as colônias espirituais e aí ser, ter ensinamento e estar mais tranquila, mas obsessora de forma nenhuma. Então isso é, então isso é, então isso é uma falácia impossível mesmo. Eu não digo que é impossível, eu acho, na minha opinião, eu acho perigoso falar isso, né, de uma pessoa tão querida, tem que tomar muito cuidado quando fala esse tipo de coisa.